Pegadinha do Musgão E por que você não vai tomar no seu bocá, que é meu, seu... Não é bunda de navalha não! Vai tomar no teu... É bunda de navalha! Amanhã eu estou aí viu! Vai viadice, o que é que tu quer? Ei, quanto é para cortar? Nem mete de pano hein! Ah, se eu descobrir isso... O que porra tu queres hein bicho? Ei, tu corta os bancos do carro bunda de navalha! Seu filho de uma... Eu corto o... da sua mãe filha da... É bunda de navalha é! Tá tomando seu filho de uma... Banda de navalha! Alô! 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 Oi, oi! Diga! Ei, cadê Natinho hein? Já é você né seu covarde? O que que você já quer? Ei, quem que tá falando por favor? Quem que tá falando? O que que você quer... Quem saber quem eu sou? Ei, Natinho cortou os bancos mesmo? Não sei, você quer vir cortar por ele? Não, você também corta! Não, deixa eu lhe dizer uma coisa... Eu sei quem é você, você quer saber quem é você? Eu não preciso gritar também não... Fale baixo! Que fale baixo cachorro! Ai, que acho que tá o que fazer... Cachorro cê vai igual! Pois é, ai, sério mesmo... Pera aí, cê sabe de uma coisa... Diga, pode dizer! E se eu lhe der uma navalha, cê corta também? Eu corto seu pescoço até eu... Ai, cê já tá exagerando! Exagerando? Eu já conheço tu, satanás! Cadê Natinho? O que que você quer com ele? Ele é o bunda de navalha, hein? Vai cachorro que tu fazer... Vagabundo que cê vai igual! Cadê a bunda de navalha? E você falou que não ligar pra casa, tá bom? Ei, cê tá escondendo bunda de navalha aí pra quê? E por que tu sabe que ele é bunda de navalha? Tu já viu, pois? É, eu já! Que já... Cê vai igual! Ai, cê é só o que fazer, cala da p***! Alô? Alô? Ei, chama aí bunda de navalha, por favor! Vamos lá pro inferno! Ei, ele cortou os bancos do carro mesmo, senhor! Pra quem você quer saber? É de sua conta? Ei, qual é o que é do relângue? Pra quem você quer saber? Ei, eu sigo de bunda de navalha, são iguais, eles são! Como tem a vegonha? Como é que você é um homem? Um homem não tem vegonha, ó! Mais de 30 anos e não tem vegonha! Vamos ter vegonha, seu cére vegonha! Ei, tu é bem filho de bunda de navalha, né? Pra quê? Deixa de ser bunda de navalha! É de sua conta, seu filho de rap***! Tu já rasgou os bancos do carro também? Rap***! É, seu cére vegonha! Ninguém de navalhinha! Infeliz! Infeliz! Faz até pecado a gente chamar esse nome, mas você é! Tô bunda de navalha! Que rap***! Pega a dinha do Musão! 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 Obrigado.